E agora vamos fazer o teste de dano do nosso Sniper de Shaos, cara. Lembrando que o Doom Bolt dele cura, dá um dano do caramba, tá. Eu nem me estresso, cara, Trash Mob, eu nem uso o Doom Bolt, cara. Olha, o Doom Bolt deu 270k do crentico. Meu Deus do céu, suga muito no Corinthians, cara. Meu Deus do céu. Mãe, segura esse dano, mãe. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Cara, você percebe que, ô meu, é um tiro eles explodem, cara. É um tiro eles explodem. Cara, muito overpower, cara. Muito overpower, cara. Olha isso, cara. Nossa senhora. Olha isso. Nossa senhora, cara. Cara, é muito louco, cara. É muito dano, velho. Eu deixo o Doom Bolt justamente porque como ele proca o Hungry Void, cara, eu deixo ele pra situações, assim, mais... Que eu vou usar mais dano, entendeu, ó. Por exemplo. Nossa senhora. Cara, esse Doom Bolt tá sugando, mano. Que 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 é isso? Olha isso, caralho, Doom Bolt, velho. Mano do céu, cara. Porra. Doom Bolt, hein. Tá lambendo, cara. No. Cara, o Doom Bolt arrancou metade da vida dele, cara. Tipo assim. Meu Deus. Ó, cara, é muito dano, cara. É muito dano, caralho. 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 Ressummonar o Dogs. Nossa senhora. Cara, eu adoro o Explosive Strike justamente por causa disso, cara. É muito bom, cara. Meu Deus do céu, cara. Caralho, velho. Doom Bolt comendo, velho. O que que é isso? Não, isso aqui tá morto. Pega aqui. Aí. Cara, vocês viram o quanto sugou do Darius. Meu Deus do céu, velho. Cara, arregaçou o Darius num Doom Bolt. Caralho, velho. Ó, peraí. Deixa eu pegar aqui. Olha isso. Caraca, velho. Nossa, ó, velho. É muito dano, cara. É muito dano. Que que é isso, velho? Cara, vocês viram? O Dog não morre tanto, cara. Entendeu? É muito bom por causa disso, cara. Ele não... Ele não... Ele não morre tanto, cara. Eu... Tipo... Ah, pois é. Que não tem... Não tem quase nada de... De... De pet. Não sei o que. Ele é papeleira. Cara, não é... Não é, cara. Não é... Ele até que... Ele até que segura, cara. Cara, vocês viram que o... Ó, o ataque speed faz muita diferença, cara. Porque, cara... Com dois de ataque speed... Nossa, meu. Eu acho... Que esse personagem aqui... Quando tiver tudo... Tudo ativado... Eu acho que ele pega 200k de DPS. Tá. Tá. Tá fechado aqui. Tá. Caraca, velho. Tá. Eu vou... Peraí, 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 peraí. Eu vou esperar o Doom Bolt recarregar. E vou dar um Doom Bolt no... 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 No boss ali, ó. Caralho, velho. Olha isso aí, meu. Sente a pressão do dano, meu. Deixa eu ver... Roderates. Boa. Ó, morreu, cara. Ressumona. E tipo aquela coisa, cara. É... Melhor o Dog morrer... Tomar uns hits por ti, cara. Do que tu... Do que tu levar ferro, cara. Ó. Nossa Senhora. Arregacei, Chomus. Cara, vai dizer. É dano, meu. É dano, cara. Nossa Senhora, cara. Que que é isso, velho? Que coisa ridícula. Ó. Tomou o Stun. Vocês viram que esse é um dos problemas, tá? Ó. Tomou o Stun. Tu vê que ele... Ui. Ele para assim e quase toma dano, cara. Tá? Então, assim, ó. Óbvio. Um dos motivos bons é a passiva aqui, ó. Do Herbinger. Tá? Então, é o que vai deixar ele invulnerável. Então, assim, ó. Normalmente, quando tu tomar Stun, tu vai... Tu vai acabar... Baixando o HP pra... Abaixo de 50%. Mas é normal. Justamente por isso que tem essa passiva aí. Esse que é o... Que é o... Que é a ideia dela, tá? Vamos ver lá. Tá. Show. Tchau. 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 o cara eu vou dar uma corridinha aqui e aí eu vou falar eu só vou eu só vou catar esse esse coisa aqui nossa senhora me vaporizando o cara sem fundamento né meu cara metade do hp praticamente cara que que é isso velho uma skill metade do hp sente a pressão mano sente a pressão eu já vou resumonar o dog eu vou rebufar aqui cara o bagulho o bagulho é sinistraço mano vou usar o pote cara isso aqui para matar boss é muito bom tá cara ele é ele é muito bom cara olha isso cara o doombolt pega trincando velho pega demônio usa aqui cara olha olha quantos tirou velho cara ele não chegou em mim velho peraí meu e agora ele deu os caras olha isso mesmo e aí e já era meu já era já era já era virou poeira meu deus do céu cara então assim ó cara eu eu acho que eu não tem o salazar cara cara vamos vamos ver aqui vamos vamos tentar catar a rávina lá cara só para ver o que 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 a rávina como é que vai se comportar com ela cara que lá é bastante é uma área fechada tem bastante bicho perto e tudo sabe e aí ou 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 em Ali, ó. Cara, olha isso, meu. Metade do HP num bolt. Cara. Precisa dizer algo mais? Acho que não, né, meu? Acho que não, né? Nossa senhora. Oh, apareceu a Margarida. Cara, derretido. Meu Deus do céu, muito dano. Vamos ver, vamos ver essa Rávena aí. Caralho, velho. Oh, ele vai arregaçando o bagulho todo, tá ligado? Chega aloprando. Cara, olha isso, meu. 170k no bolt. Nossa senhora. Sente a pressão, Manolo. Que que é isso, hein? Então tá, galerinha. Seria aí o teste do sniper de Shows, né? Seu primeiro sniper já tem um pronto. Um outro pronto, na verdade. Espero que vocês tenham gostado, cara. Cara, e nos dois primeiros links da descrição, cara. Vai ter uma forma de você fazer doações para o canal ou virar padrinhos, tá? Os jogadores do Green Down, existem retribuições físicas para cada doação ou caso você vire padrinho, cara. Isso ajuda a manter o canal ativo, ajuda a manter a stream ativa. Porque é o meu trabalho, cara. E eu, cara, agradeceria de coração todas as doações de vocês. Mas seria isso, cara. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.